Fala pessoal, tem informações importantes hoje para vocês em relação ao Esporte Clube Internacional. A primeira delas, obviamente, sobre a Copa Libertadores da América, pois o Inter nesta segunda-feira, mesmo sem entrar em campo, já garantiu matematicamente a vaga para a competição mais importante do continente. Isso porque Atlético Mineiro e Fortaleza empataram por 0x0, então não há mais possibilidade do Inter ficar fora da Libertadores. E quando eu falo de Libertadores, estou falando, neste momento, da pré-Libertadores. Mas vamos lá, o que o Inter precisa fazer para garantir a vaga direta na fase de grupos? Lembrando que a pré-Libertadores é um horror para o planejamento de qualquer clube. Interrompe uma pré-temporada, interrompe o início de temporada tranquilo, a temporada já inicia com mata-mata, com jogo decisivo. Então é muito importante que o Inter consiga a vaga direta para a fase de grupos. E para isso, basta, nessa rodada, o Palmeiras vencer o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que deve ir com as reservas, com o time totalmente desfalcado devido à Copa Libertadores da América no final de semana. A grande decisão que o Atlético está envolvido. E o Internacional vencer o Ceará em casa. Então o Inter vence o Ceará e o Palmeiras vence o Atlético Paranaense, o Inter matematicamente está classificado para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Então, até então, muitos de nós vinhamos secando o Palmeiras por um possível título muito distante, título brasileiro. Agora é hora de torcer para o Palmeiras, porque convenhamos, o título não dá mais. Então que o Palmeiras vença o Atlético Paranaense, o Inter faça sua parte no Beira-Rio e acabe garantindo antecipadamente a vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Lembrando, como eu trouxe no vídeo de ontem, que Mano Menezes atingiu o recorde de Abel Braga. Doze jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. E agora, vencendo o Ceará dentro de casa, o que é o provável acontecer, Mano Menezes acaba ficando sozinho no seu recorde com treze jogos consecutivos sem perder na maior competição do país. E para essa partida contra o Ceará, o Inter terá o retorno de Mano Menezes a casa mata. Lembrando que ele estava suspenso na última partida, Sidney Lobo comandou o Colorado contra o Curitiba e agora Mano Menezes retorna. Quem também retorna é Tyson. E havia expectativa do retorno também de Lisieiro, afinal, ele ficou de fora da partida e Denilson jogou em seu lugar, mas temos uma notícia ruim. Lisieiro sofreu uma pancada no treino do domingo, foi vetado pelo departamento médico e segue de fora do time. Ainda não sabemos se há alguma gravidade em lesão, quanto tempo o Lisieiro ficará fora, mas ele levou a pancada no joelho durante o treino do domingo e não joga contra o Ceará no Beira Rio. Com isso, Edenilson deve seguir no time titular e o Inter deve ter a mesma formação que empatou com o Curitiba fora de casa. Então, Lisieiro segue fora do time. Tyson e Mano Menezes acabam retornando. E eu quero falar com vocês também sobre o atacante David, que pode estar de saída do Internacional. Mas antes, deixa eu te convidar, caso tu goste de apostar, caso tu goste de colocar mais emoção, assistir um jogo de futebol, um jogo de basquete, de vôlei, rugby, hockey, enfim. Tu é daqueles que gosta de apostar, considera que manja bastante de esportes, entra lá em kto.com, cria tua conta, caso tu não tenha, usando o cupom de bônus LENON, L-E-N-N-O-N. Como tá aqui embaixo, LENON, na hora de criar tua conta, pra tu ganhar 20% extra no teu primeiro depósito. Ou seja, se tu deposita 100 reais pra começar a apostar, tu já ganha 20 reais totalmente na faixa, utilizando o código LENON. Entra lá, kto.com, e cria tua conta. E agora sim, falar do atacante David. David que chegou um tanto quanto badalado ao Internacional, devido ao valor que o Inter pagou pelo jogador, mas não está bem, não fez um bom ano, em 37 jogos tem somente dois gols com a camisa do Internacional, os dois justamente no Campeonato Gaúcho. Ou seja, David, o ano inteiro, não conseguiu marcar sequer um gol em competição nacional ou em competição internacional, somente na competição estadual, Campeonato Gaúcho, e somente míseros dois gols. Este jogador, que veio muito bem do Fortaleza, fez um ótimo campeonato pelo Fortaleza, mas que veio por um valor que eu considero absurdo, eu considerei na época. Eu condenei este valor na época. O Internacional pagou 10 milhões e 700 mil reais por 45% do David. Isso é basicamente dizer que o David vale mais de 22 milhões de reais. Nós estamos falando de um jogador que fez uma boa temporada no Fortaleza. Antes disso, não foi um grande jogador, que justifique valer mais de 20 milhões, e no Internacional também tem mostrado que não é este grande jogador. E aqui não é nada pessoal contra o atleta. Estou falando puramente de desempenho no campo. 37 jogos, dois gols, somente no Campeonato Gaúcho. É pouquíssimo para um jogador, e que o Internacional pagou praticamente 11 milhões de reais por somente 45% do seu passe. Mas por que eu estou falando do David? Porque ele pode estar de saída do clube na próxima temporada, por não estar recebendo muitas oportunidades, por Mano Menezes não parecer querer usar ele nesta temporada, e consequentemente na próxima, David pode estar de saída para o Fortaleza. Sim, o mesmo Fortaleza que o Inter pagou 11 milhões de reais por 45% do atleta, agora pensa em pedir um empréstimo para o Internacional. Um empréstimo com opção de compra. Ou seja, o Fortaleza vende o jogador para o Internacional no início da temporada por um valor altíssimo, e agora pode talvez ser o jogador por empréstimo na próxima temporada. Lembrando quão ruim foi esta negociação do David, é que além deste valor absurdo, ele assinou com o Inter até dezembro de 2025. Ou seja, nós temos três anos a mais de contrato com o David. E o colega Juliano Machado, da Rádio Inferno, entrou em contato com o empresário do jogador, que garantiu que ele tem propostas de oito clubes. Ou seja, muito dificilmente David seguirá no Internacional. Mesmo caso do Mikael, que eu trouxe no vídeo passado, e vou deixar aqui nos relacionados para vocês, caso não tenham conferido, poder assistir. Então David pode estar de saída do Inter, e talvez voltar para o Fortaleza, que o vendeu por um preço enorme no início do ano. Entre tantos acertos que eu considero que a atual gestão do Inter teve, como as contratações de Bustos, de Alain Patrick, de Mercado, de Vitão, de Wanderson, de Pedro Henrique, acredito que a pior contratação feita foi justamente de David. Se fosse um jogador que veio por empréstimo, tudo bem, é válida a tentativa. Agora tu pagar 11 milhões por menos de 50% do passe do atleta, é preocupante, ainda mais para o atleta que não rendeu nem de centroavante, que foi como ele começou jogando com o Medina, e nem de ponta. Ou seja, não rendeu em lugar nenhum. E hoje está longe de ser, inclusive, a primeira opção no banco de reservas do Internacional. Usa o campo dos comentários aqui embaixo. O que tu acha deste possível negócio do David, dele retornar para o Fortaleza por empréstimo? O que tu achou da negociação do jogador? Tu acha que ele merece mais oportunidades? Não está ganhando oportunidades o bastante? Comenta aqui embaixo, vamos trocar essa ideia. E te convido, se tu não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Eu também estou gerando bastante conteúdo para os shorts. Shorts é tipo aquela rede social de vídeos curtos, tu sabe, né? Eu não posso citar nomes aqui, senão o YouTube, ó, me dá punição. Então, aquela rede social de vídeos curtos, de dancinha, sabe? Pois é, o YouTube tem os shorts por aqui, é tipo aquela rede social. Então, estou gerando conteúdo para lá. Nada de dancinha, tá bom? Mas muita informação, não relacionada somente ao Internacional, mas ao futebol no geral. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau. E aí